Música Oi, qual que é o seu nome? Oi, Paula Ai, o meu também! Sua primeira a campus? É O que você acha que dá pra paquerar na campus? Não sei, no meu caso não, mas deve dar Por que no seu caso não? Sem namorado Ah, tá, desculpa aí, desculpa, viu? É ele? Não Desculpa, viu? Depois você não assiste a entrevista, tá? Vou te explicar, afinal de contas, o que é esse É o grito de guerra da campus Quando alguém gritar tem que repetir Tem que repetir e passar é como se fosse uma ola, choque verbal Então vamos começar com você? Peraí, você vai acampar aqui? Sim, vou acampar Você ficou com medo de dormir aqui no escuro sozinho e trouxe o Pikachu? Não, ele é o mascote do nosso grupo que a gente tem, do Campus Chat Desde a primeira campus ele vem, ele é o mascote Então ele tem que estar aqui todo ano Ele deve ser o mais protegido de todos, né? Sim, sim, todo mundo gosta muito dele Ele é o mais protegido, cada um fica com ele um tempo Então você nem vai ligar se eu tacar ele pra cima assim, né? É perigoso ele te atacar Desculpa Desculpa, eu juro que eu não achei que fosse cair Eu juro que eu vou fazer assim, não ia soltar, desculpa É melhor você tomar cuidado, pode tomar um choque Que visual é esse? Por que essa tiarinha aí? Ah, é trote, porque eu sou calouro na caravana e eu tenho que usar o arquinho Tinha as asinhas e a varinha também Mesmo passando por isso, vale a pena ser calouro? Vale, bem a pena Aí estão me chamando de sininho Cheio dessa parada Mas é legal, porque você fica junto com a galera O que você mais quer ver aqui? Olha, eu acho que é a palestra do Miguel Nicolelis Que criou o exoesqueleto lá pra o cara que não tinha perna na bola Acho que vai ser a palestra mais legal Então tá bom, boa campos Obrigado 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 Obrigado.